Olá, o TVC Esporte News já está no ar todo final de semana aqui na TV Cidade com as notícias do esporte. A gente começa essa edição com novidade na Série D, a CBF confirmou o uso do VAR a partir das oitavas de final. Os estádios do Zé Cavalcante, o Marizão, Empatos e Souza, respectivamente, receberam a vistoria e foram aprovados. Aí vemos as imagens da visita da equipe da CBF ao estádio Marizão, na Terra dos Dinossauros, as diretorias das equipes aprovam a iniciativa da CBF na implantação do árbitro de vídeo. Neste sábado, o Souza enfrenta o Atlético Cearense em Fortaleza. A partida será às 5 da tarde no estádio Presidente Vargas, o famoso PV. O trio de arbitragem é do Rio Grande do Sul, com Roger Goulart como ato principal da partida. A torcida do Souza arrasta gente de todas as idades para as arquibancadas. E a bola vai rolar também para Nacional e Ferroviário do Ceará. A partida será neste domingo, às 4 da tarde, no José Cavalcante. O time treinou forte durante a semana e a diretoria do Verdão faz uma promoção com os ingressos no valor de R$ 20,00. O Caldeirão vai ferver na morada do sol. E pela Série C, o Botafogo vai até Maceió enfrentar o CSA de Alagoas. O Belo segue em ótima campanha no Brasileirão e com força para conseguir esse tão sonhado acesso. A partida será às 4 da tarde no estádio Repelé. Destaque da partida contra o São José aqui em João Pessoa. Marco Antônio fala da expectativa para o próximo confronto do Botafogo. Eu estou à disposição do grupo. Independente da posição que ele for utilizar, eu estou pronto, preparado. Dou meus melhores todos os dias para chegar dentro de campo e ajudar o time. Prefiro estar dentro de campo jogando. Independente da posição, quero estar atuando. Tanto faz ser jogando de meia, aberto, de volante. Não tem problema não. Prefiro estar jogando. Do meu ponto de vista, a gente fez um excelente jogo. O primeiro tempo impecável e faltou um pouco de gás no segundo tempo. Infelizmente, tomamos um gol daquilo que a gente já havia estudado durante a semana. O professor e a comissão já tinham nos passado que o único jeito deles nos agredir seriam na bola parada. Infelizmente, demos um mole e adiamos essa nossa classificação. Mas tenho certeza que no próximo jogo a gente já vai conseguir classificar antecipadamente. A gente sabe que na Série C não tem jogo fácil e nessa reta final não vai ser diferente. Mas assim como em toda competição, a gente vai para fora de casa buscar a vitória, como a gente sempre fez. A gente sabe que jogar na casa deles é muito difícil, eles têm um fator casa muito forte. E sabe também da situação que eles se encontram. É um jogo de tudo ou nada para eles. Mas nós estamos fazendo o nosso papel, né? Todos os jogos que a gente for jogar fora de casa, a gente entrou para ganhar. E não vai ser diferente lá. Boa sorte para os times da nossa Paraíba nessa fase decisiva, tanto na Série B quanto na Série C. TVC Sport News fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Um grande abraço! Tchau! Tchau!